Para o Rio Grande do Sul ter mais segurança, educação, saúde, estradas e políticas sociais, precisamos aprovar a integralidade das medidas. É verdade? Então por que os professores, policiais civis e brigadianos são contra? Educação e segurança sem os profissionais da área? Impossível, hein, governador? Se nada for feito agora, o nosso Estado vai viver anos muito duros pela frente. Concordo, os anos serão difíceis, por isso nós temos que ter soluções reais para a crise e não o pacote de faz de conta. Os serviços públicos vão entrar cada vez mais em colapso. Ao contrário, ou como diz o pessoal na internet, só que não. Vai piorar os serviços públicos se o pacote for aprovado. O discurso fácil não vai resolver os nossos problemas. O discurso fácil é isso mesmo, governador. Para a gente mudar, a primeira coisa é reconhecer o erro. O seu discurso é muito fácil, muito vazio. Extinguir fundações e melhorar a economia. Como? Por que o Paraná investe milhões e milhões de reais em pesquisa sobre o agronegócio? Porque quer ter um agronegócio mais competitivo. E o senhor quer acabar com o nosso agronegócio? Mas nosso governo sempre foi transparente. Transparência? Com a Brigada Militar impedindo o povo de acompanhar a votação e conhecer o voto dos deputados que votam a favor e contra o projeto? Transparência? Que não quer plebiscito para extinguir e privatizar os órgãos públicos? Quem quer transparência quer que o povo participe, governador. Então o Rio Grande do Sul precisa mudar ou não precisa? Vamos, vamos mudar o Rio Grande. Eu quero mudar. Para isso eu quero combater a sonegação e conhecer quem são os que recebem isenção fiscal. Vamos mudar o Rio Grande, governador Sartori? Vamos começar com a transparência de verdade? O sacrifício de hoje pode ser a segurança de amanhã. Quem é que está se sacrificando, governador? A turma que deve? A turma que recebe benefícios ou só os trabalhadores? Quem está se sacrificando para nós são as merendeiras de escola, os professores e os profissionais de segurança. Esses que o senhor está sacrificando com esse pacote? A semente que nós estamos plantando hoje será os frutos que a sociedade poderá colher amanhã. De semente o senhor não está podendo falar muito, governador, porque quer acabar inclusive com toda a pesquisa do Estado que desenvolve um plantio com mais qualidade. Mas vamos lá, se queremos falar em futuro, precisamos ter conhecimento. Não existe economia competitiva no mundo de hoje sem agregar valores, sem produzir conhecimento. O seu pacote acaba com a produção de conhecimento do Rio Grande. Então vamos acabar com um discurso fácil, vamos enfrentar a crise do Rio Grande do Sul, vamos enfrentar os poderosos que têm participação nessa crise. Eu quero saber e acho que o senhor sabe e não quer nos mostrar quem deve para o Estado e quem recebe benefícios do Rio Grande do Sul.